Esta conferência será gravada agora. 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 Senhor presidente, eu realmente não sei do que tratou a discussão, eu não me recordo por não estar presente na sessão anterior, não sei se houve registro, mas quero que fique consignado a minha ausência em virtude de compromisso médico. Assim, eu não poderia tomar nenhum tipo de juízo de valor a respeito. Graças. Conselheiro Fernando. De acordo, senhor presidente. Conselheiro Sérgio. De acordo, senhor presidente. Aprovado. Antes de facultar a palavra, eu pedi à comissão do plenário, leitura, Lúcia ou Adriana? Lúcia? Bom, nós estamos hoje distribuindo para todos os conselheiros do Ministério Público, é uma regulamentação aos planos de destinação e classificação da tabela temporalidade prevista na resolução. Ou seja, teve uma comissão que estudou a parte de destinação, classificação e os processos que efetivamente podem ser descartados e está fazendo essa apresentação. E nós vamos encaminhar para todos os conselheiros e todo o Ministério Público também que possam opinar, que possam verificar se está faltando alguma coisa. E a gente vai dar essa proposta, essa instrução normativa, dentro daquele prazo de quatro sessões, para que haja tempo necessário para as pessoas analisarem e dar a opinião e correção, se for necessário. Então, será a instrução normativa número 1, essa é a que eu quiser. Ela será distribuída hoje. Eu preferia... Lúcia, por favor, faça a leitura para que a gente fique contando já com a sessão. Por favor. Instrução normativa 001, 2021. Regulamento aos planos de destinação, classificação e tabelas de temporalidade previstos na resolução normativa número 02 de 2021, de 2 de março de 2021, da Relatoria do Excelentíssimo Senhor Presidente, Conselheiro Otávio Lessa, de Geraldo Estrela. Ok. Obrigado. O senhor quer dizer que foi não, Conselheiro Otávio Lessa. O senhor quer dizer que foi instituído uma comissão para fazer isso? Sim. O senhor quer dizer que não é declinados integrantes da comissão, se tem Conselheiro, se tem Ministério Público, se tem Auditor, ou se são só conselheiros, por gentileza? Eu vou, até no final, no decorrer da sessão, eu vou pegar aqui a resolução, a comissão para fazer informe para vocês já já. A comissão do informe já já. É, outro assunto que eu queria colocar é com relação ao nosso evento nacional que nós temos sempre, e vai ser esse ano, vai ser na Paraíba, e ele vai ser híbrido, vai ser presencial e virtual, né? E aí a gente precisa se organizar, se o conselheiro quiser ir presencialmente, por gentileza, informar para que a gente possa fazer um pacote com a Tricom, porque esses encontros têm uma inscrição. E eu precisava saber dos interessados que vão presencialmente, para que a gente possa fazer o levantamento de quantas pessoas serão para poder negociar com a Tricom essas inscrições. Então, por favor, até sexta-feira, acho que é um prazo razoável para a gente poder só informar, e a gente aqui cuida do restante das inscrições dessa negociação com a Tricom, para baratear o nosso público aqui. Mas é muito importante, ou presencialmente, ou virtualmente, a participação de todos nós se faz necessária e importante, tá? Enquanto eu não tenho ainda a comissão, então fica facultada a palavra às senhoras conselheiras, senhoras conselheiras, a nossa representante, doutora Estela, do Ministério Público do Conselho. O outro, não tenho quem queira falar, eu queria colocar um pouco, houve uma falha na publicação da nossa pauta, com relação ao horário, hoje em dia, está correto, hoje, a sessão, a nossa sessão. Nós teríamos dois processos, mas houve um erro com a sessão, desde que saía a sessão, saiu como se fosse da primeira Câmara. Eu quero colocar para a discussão, se vocês... Eu entendo, no meu entendimento, como não há prejuízo, vamos dizer assim, para o gestor, porque a sessão está... a hora está certa, o dia está certo, mas, se a maioria achar que terá que ser pautado para a sessão seguinte, nós vamos pautar. Então, eu queria ver a opinião de todos, para que a gente possa ou repautar para a semana que vem, ou a gente dar oportunidade na nossa sessão, que seriam esses dois processos, como o erro, onde saiu o erro de sair sessão plenária, saiu sessão ordinária da primeira Câmara. Ok? Então, quem conselheira a hora, fazendo pela ordem... Senhor presidente... Senhor presidente, senhora Rosa, desculpe interromper, é que, para mim, o áudio do presidente está complicado para ouvir, apesar de estar aqui perto do máximo, mas com problema de ouvir. eu não entendi exatamente a questão de processo... Senhor presidente, por gentileza, você poderia repetir para que eu possa entender? Sim, sim. É o seguinte, houve um erro na publicação da sessão plenária de hoje, que os números do processo estão certos, o horário está certo, o dia está certo, apenas que, de vez de sair plenária, saiu a primeira Câmara. Aí, a dúvida... Eu, no meu entendimento, já estou, Felipe, eu acho que não teria problema, não teria prejuízo para o diretor ou nada. Mas eu queria ouvir os conselheiros. Conselheira... Entendi, entendi. Senhor presidente... Senhor presidente... Vocês estão conseguindo me ouvir? Estou ouvindo, Raquel, estou ouvindo. A única questão que eu ponho aqui é porque, como a sessão é virtual, para assistir, o interessado teria que entrar no link de plenário. E aí, ele não vai entrar no link de primeira Câmara, ele só vai abrir nessa sessão. Eu não sei se isso, assim, eu acho que talvez afeta a possibilidade de acompanhamento do processo. Senhor presidente, nós estamos tendo, de fato, uma microfonia muito forte aqui. Eu também não estou conseguindo entender direito. É bom que cada um que for falar, o outro liga o áudio, para não ter complicação. Só para fazer a sua observação, senhor presidente. Desculpe aí. Porque realmente está com uma microfonia muito forte. Ok, a conselheira Raquel colocou a dúvida dela e a gente fica... Então, com isso, você acha que deveria ser republicada, então? Então, a gente tem o conselheiro, se ela está balançando a cabeça, eu acho que ele está... Presidente. Pois não, conselheira Raquel, uma palavra. Eu acredito que o raciocínio trazido pela conselheira guarda razão, sem dúvida, porque em nós atrasarmos essa deliberação para a próxima sessão não causará prejuízo. No entanto, se nós fizermos a sessão, a publicação com esse equívoco, pode trazer, de alguma forma, prejuízo para o interessado. Então, eu acompanho o raciocínio dela. Ok, então. Conselheira Selma acompanhou? Conselheira Cleide? Sim, acompanhei. Acompanhe também, presidente. Se assim. Ok, conselheiro Fernando? Acompanhou também? Conselheiro Sérgio? Sim. Da mesma forma, senhor presidente. Então, a nossa sessão fica prejudicada por... A nossa sessão fica prejudicada... Para que alguém que queira fazer uso dela, a gente... E convocando para a próxima terça-feira. Senhor presidente, eu não sei se é a minha conexão, se é a sua, mas a pergunta está cortada. Vossa Excelência... Eu acho que o presidente está com problema de conexão, como também está com problema de áudio, também a conselheira Selma. Mas eu tenho a sensação, se vossas excelências concordarem com essa intenção, de a gente conduzir para o encerramento, passando as explicações pessoais. Concedo a palavra, vossas excelências e explicações pessoais. Conselheiro Fernando Toledo? Conselheiro Fernando Toledo. Com a palavra, conselheiro Marcelo. Não parece que o conselheiro presidente esteve com um problemazinho de conexão, então, para a gente concluir. Conselheiro Marcelo, com a palavra. Eu só queria enganar os colegas da primeira câmara, se podemos começar uma vez em seguida. Conselheiro Marcelo, eu peço só poucos minutos para eu comunicar ao procurador que vai fazer a sessão da primeira câmara, que ela vai ser antecipada um pouco. A senhora, acho que uns 10 minutos, ou 15, tá bom? Acho que 10 minutos é suficiente. Tá bom, doutor Marcelo, agradeço. Raquel, doutora Raquel, doutora Rosa e doutor Alberto, vocês me ouvem? Sim. Então, a mensagem do conselheiro Marcelo está, pelo gesto de todos, está absorvido, para começar dentro de 10 minutos. Ok? É isso? É isso. Portanto, não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, convoco a todos para a sessão, a próxima sessão é horário regimental, me encerrando a presente, desejando uma boa semana de trabalho a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.